Olá amigos de Colatino e Espírito Santo, estou tendo o prazer de mais uma vez aqui receber a visita do Serginho Meneghelli, o grande prefeito, parabéns a todos vocês e agradecer a todos aqueles que acompanham, nos seguem e importam uma certa confiança no trabalho de alguns políticos do Brasil ainda. A classe política tem gente, tem salvação. Está aqui o Sérgio aqui, é o do lado de cá, quem sabe né? Estejamos juntos no futuro.